Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Garcia, criador do canal Jardim Tupiniquim. Aqui eu falo de plantas brasileiras que podem ser plantadas no seu jardim. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar de uma planta que eu gosto muito. Eu postei ela bem pequenininha lá no Instagram, que é a embaúba. Existem diversas espécies de embaúba. Embaúba significa, na língua tupi-guarani, fruta que vem da árvore oca. Aqui realmente ela tem um caule oco e que ele é dividido em diversos compartimentos. E nesses compartimentos moram formigas. É um ambiente perfeito para que certas formigas realizem a postura dos seus ovos e vivam ali, protegendo a planta. Então vocês podem ver aqui, ela lembra um pouquinho as folhas do mamão. Porém, diferente do mamão, que vai perdendo as suas folhas conforme ela vai crescendo, ó, ela ainda mantém bastante. Conforme ela vai crescendo, ela tende a perder mais. Só que ela tem uma copa com mais folhas. Então não confundam com o mamão, tá? Porque se fosse uma moeira, essas folhas aqui embaixo provavelmente já teriam caído. Mas aqui ela se mantém. E pra mim ela é um grande símbolo da Mata Atlântica. A gente tem diversas espécies de embaúba. Tem a embaúba verde, que é essa daqui, embaúba vermelha, embaúba cinzenta e diversos outros. Lembrando que os nomes populares podem variar e podem ser confusos. Ela é da família Urticace. E essa Cecrópia, que é a espécie dela, que eu tenho aqui em casa, ela não cresce tanto. Ela vai até uns oito metros, segundo a literatura. Eu não quis colocar uma tão grande aqui em casa. E a minha é a Cecrópia paquistáquia. Eu também vi que o nome dela seria a embaúba verde. Verde porque o broto dela lá em cima, que eu vou mostrar pra vocês, ele é verdinho. Ó pessoal, eu subi aqui na escada. E essa daqui é a folhinha nova. Vocês podem ver, não é efeito do vídeo. Ela tem as folhinhas novas com verde brilhante, muito lindo. E ela é uma planta totalmente linda desde pequena. Eu vejo que aqui nas folhas imaturas, a nervura ainda é verdinha, tá vendo? E já nas folhas maduras, a nervura já vai ficando mais avermelhada. Vamos procurar aqui o broto dela, que fica escondidinho. E de onde sai, achei as folhas novas, ó. Na embaúba vermelha, essa parte aqui dela, desse broto, é vermelho. E na embaúba verde, que é a minha espécie aqui, ele é verdinho. E daqui vão saindo as novas folhas. Essa é uma planta pioneira, ou seja, ela cresce muito rápido, vive menos do que outras árvores não pioneiras, né? Que demoram mais para se desenvolver. Então, ela é ótima para uns ambientes degradados, né? Um ambiente com solo que não é tão rico, para recuperar uma área. Porque ela vai se desenvolver muito bem, sem grandes necessidades. E vai dar condição para outras plantas se desenvolverem. Eu nem preciso falar que eu sou apaixonado por essa planta. Eu acho tudo nela lindo. Aqui, ó. Esse, acho que é o pecilo aqui da folha. Ele também é piloso. Tem uns pelinhos aqui, ele é avermelhado. O próprio caule dela aqui, ó. Tem um pouquinho de pelo e vai ficando todo... Uma arquitetura linda essa árvore. E aí tem aquela história de que dentro das embaúbas, por ser oco, elas têm formigas que as protegem. E aí, eu estava procurando na internet, mas da onde que elas entram, né? Como que elas entram? Será que é pela raiz? Será que é lá por cima? E hoje, por coincidência, para fazer esse vídeo para vocês, eu encontrei as formigas e eu sei por onde elas entram. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Está chuviscando aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Isso daqui eu acho que são ovinhos de alguma coisa, hein? Falando em ovo, eu não sei do que que é. Provavelmente de lagarta. Por quê? Eu já vou avisar para vocês. Tem uma lagarta muito específica aqui das embaúbas. E quando ela era pequena, ela infestou. Eu tive que fazer um controle, tá? E durante várias estações, essas lagartas voltaram. Mas você controlando, dá tudo certo. Elas comem um pouco, viram borboleta. E a sua planta continua crescendo e depois fica forte e se protege, né? E aí vão vir as formigas, porque no início não tem as formiguinhas. Eu não reparei. É porque a planta tem que crescer, o caule tem que engrossar. Então, voltando aqui para as formigas, ó. O local que elas entram são em frestas. Deixa eu ver se eu consigo focar. Frestinhas aqui no caule, ó. Está vendo? Vamos ver se alguma vai sair. Mas eu observei elas entrando e saindo daí. São formigas bem pequenininhas. Mas que provavelmente são numerosas. Que devem ajudar a proteger a planta de predadores. E por outro lado, elas ganham uma casinha aqui só delas. Porque esses segmentos aqui do caule são oculos. E são como se fossem câmaras, né? Câmaras como se fossem... Que podem ser utilizadas para subdivisões do ninho delas, das formigas. Ó, acho que tem uma aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não vou conseguir. Mas vocês imaginam, né? Pelo tamanho aqui da fresta, é uma formiguinha, ó. É o dedo aqui. Meu mindinho. Que tem que caber e entrar aqui. Tá bom? Então é por aí que elas entram e saem. Recomendo demais essa planta para vocês. É uma das minhas paixões aqui do meu jardim. Ela é uma planta que dá um fruto que atrai diversos pássaros. Tá? É uma planta de oica. Ou seja, tem macho e tem fêmea, né? Eu tenho uma só. Mas eu sei que tem outras aqui pela região. Então provavelmente vai ter a polinização quando a hora chegar. Mas se você quiser plantar, para garantir, você vai ter um macho e a fêmea. Você tem que ter pelo menos três... Três pezinhos, tá? Ele vale a pena. Pode ser encontrado pela internet, em diversos viveiros, por preço acessível. É uma planta maravilhosa. E também é conhecida como o fruto da preguiça. O bicho preguiça gosta bastante das folhas das espécies desse gênero cecrópio. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa espécie. Ela é uma espécie muito bonita, fácil de cultivar, cresce rápido, vai te dar frutos. Vai trazer muita vida para o seu jardim. E um símbolo, sem dúvida, da nossa querida e ameaçada Mata Atlântica. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho